Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Depois das festas de final de ano, é hora de eliminar as calorias. Sistema prisional paraense possui 13 mil detentos. Governo federal arrecada 2 trilhões em impostos. Em Manaus, diminuiu o número de vítimas em acidentes de trânsito. Conheça um espaço que garante qualidade de vida aos portadores de deficiência. Na entrevista de hoje, Pedro Loureiro fala sobre os gastos de início de ano e como organizar as finanças. Hoje é terça-feira, 5 de janeiro, o Nazaré Notícias está no ar. Olá, começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de alimentação. Depois de um final de ano com muitas comemorações, dificilmente conseguimos manter uma alimentação equilibrada. Agora é tentar eliminar as calorias adquiridas. Uma dieta balanceada, aliada a alimentos saudáveis, ajuda na desintoxicação do organismo. Nossa equipe de reportagem conversou com uma nutricionista que deu dicas de uma dieta detox. Após as festas de fim de ano, chegou a hora de perder aqueles quilos a mais adquiridos nesse período. A alimentação saudável é a melhor saída. Agora é a hora de correr para a alimentação saudável, que é aquilo que a gente recomenda o tempo todo. Uma alimentação equilibrada, uma alimentação fracionada, sempre pequenas quantidades, várias vezes ao dia, suprindo o organismo de todos os nutrientes básicos. E para isso, você deve incluir nesse cardápio muitas frutas, muitas verduras e legumes. Pois, esta é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. A ingestão de frutas e legumes são indicadas para que a alimentação fique rica em nutrientes e proteínas. As frutas, de um modo geral, trazem grandes benefícios pelo teor de potássio, vitaminas, sais minerais. Mas a gente recomenda que as pessoas dêem prioridade para as frutas que têm um teor de água mais elevado. Então, faça a opção pelo melão, pela melancia, o mamão. Enfim, a banana também é uma boa fruta, mas as frutas que têm uma quantidade de água são melhores. No caso da melancia, melão, abacaxi, são as frutas que estão mais indicadas para esse período do detox. Não são só as frutas e os legumes, mas os grãos integrais também ajudam na desintoxicação do organismo e aceleram o metabolismo. Você tem que abolir, de preferência, a farinha branca e partir para a farinha integral. Todos os alimentos à base de fibra que sejam integrais, eles têm um teor de fibra mais elevado, que ajudam o organismo, como que fazendo uma varredura, um termo bem simples para simplificar a informação. O alimento rico em fibra vai favorecer essa limpeza do organismo, ajudar no trânsito intestinal. Com essa comida de muitos doces, muitas guloseimas, muitos refinados, açúcar e farinha de trigo normal, aquela farinha branca, isso ocasionou em muitas pessoas uma prisão de ventre, que agora o alimento com fibra, fruta, os vegetais e os cereais integrais vai favorecer essa limpeza do organismo. O gengibre e o hortelã são dicas que a nutricionista dá para o preparo de sucos, que também fazem parte da desintoxicação e hidratação do organismo. Só lembrando que a fruta é sempre melhor, mas se você vai tomar o suco, procure tomar o suco sem coar. Se você bate um abacaxi, uma coisa que é boa agora no final, após essas festas, é você pegar uma fruta, como abacaxi, como melancia, enfim, como melão, e bater com um vegetal, você pode bater, digamos, com uma cenoura ou com um tomate ou com um pedaço de beterraba e colocar uma folha verde escura, como é o caso do hortelã ou da couve, que vai ajudar nesse processo de detoxificação do organismo. Isso é limpeza corporal. É muito importante que você faça essa hidratação. Lembrando que o melhor hidratante é a água, que não tem calorias, não engorda e faz, teu corpo é constituído pelo menos 70% de água, portanto, tome bastante água. Os especialistas informam que a melhor maneira de desintoxicar o organismo é por meio da dieta balanceada. A Organização Mundial de Saúde, ela pede que você consuma pelo menos de 3 a 5 tipos de vegetais por dia e 3 a 5 tipos de frutas, então você faz a variedade. Nosso Pará é riquíssimo, nós temos assim uma riqueza de frutas, de verduras, então esses fitoquímicos são muito importantes para o nosso organismo. Lembrando que você deve sempre considerar uma variedade de cores para obter fitoquímicos diferentes. Então você fazendo isso, você vai estar beneficiando o seu organismo. Na próxima sexta-feira, os quase 6 milhões de candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, saberão o quanto tiraram em cada uma das provas. Os resultados estarão disponíveis na internet, na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Os estudantes terão acesso a uma tabela com a nota obtida em cada uma das provas, linguagens, matemáticas, ciências humanas, ciências da natureza e redação. Porém, eles ainda não terão acesso ao espelho da redação, com a correção mais detalhada do texto, que será divulgado posteriormente. Uma liminar do Supremo Tribunal Federal retira da União Nacional dos Estudantes a exclusividade para a emissão da carteira estudantil de meia entrada. A liminar foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal, permitindo que escolas, universidades e organizações sem vínculos com entidades nacionais de representação estudantil também possam emitir a carteira de meia entrada. Atualmente, a carteira de meia entrada prevista por lei é emitida apenas pela União Nacional dos Estudantes, obedecendo um padrão nacional, incluindo tarja magnética, sob o valor de R$ 25. O valor da arrecadação é repassado para o movimento estudantil. Apesar de já emitida, a liminar ainda pode ser revogada. Agora vamos falar sobre o sistema prisional paraense, que possui uma população de quase 13 mil detentos. O Pará, segundo o Conselho Nacional de Justiça, é o estado com o maior número de detentos da região amazônica. O Pará tem 42 unidades prisionais que abriguem números detentos. Mato Grosso e Rondônia são os estados que, juntos com o Pará, respondem 56% da população carcerária da Amazônia. Quando se leva em conta a população carcerária existente no estado, confrontado com a população do estado como um todo, o Pará está em 24º no ranking nacional. Ou seja, os estados que têm população carcerária relativa elevada, esses sim estão em pior situação do que o Pará. Portanto, na verdade, o Pará está em uma posição muito confortável em relação ao Brasil, seja em população carcerária absoluta, somos o 13º, segundo os dados do próprio Departamento Penitenciário Nacional, seja em população carcerária relativa, que aí a gente então cai para o 24º, melhor ainda a nossa colocação. Esse é um ranking que nós não fazemos nenhuma questão de estarmos na frente. A população carcerária no Pará hoje é composta por 12.902 detentos. A taxa de crescimento foi de 2% em relação aos últimos dois anos, número que é inferior à taxa nacional, que chega a quase 6%. Mesmo em uma colocação nacional baixa, ainda assim a situação da população carcerária no Pará tem um excedente de 60%. Bem, hoje nós temos perto de 13 mil presos para uma capacidade de custódia de 8.061 vagas, um excedente carcerário ali na ordem de 60%, além da capacidade de projeto. Esse excedente já foi de 100% além, então a gente vem ao longo do tempo reduzindo o volume desse excedente carcerário, mas é preciso trabalhar na redução do fluxo de entrada de novos presos e trabalhar também no aumento do fluxo de saída. Essas três estratégias em conjunto é que dão como resultado a redução desse problema da superlotação carcerária aqui no estado do Pará. Dos 12.902 detentos, 5.743 estão na condição de provisórios, 4.955 em regime fechado, 1.659 em regime semiaberto, 97 na condição de medida segurança e 448 em monitoramento eletrônico. Para que haja redução desses números, a SUZIP propõe várias estratégias. Nós estamos trabalhando nas três linhas de enfrentamento, estamos trabalhando com a geração de novas vagas, o Pará é o estado que proporcionalmente em relação às demais unidades da federação, é o que está investindo o maior volume de recursos proporcionalmente à sua população carcerária, e além disso nós também estamos trabalhando nas duas outras linhas de ação, que é a redução do fluxo de entrada e o aumento do fluxo de saída. Então temos aí um projeto que atua diretamente nessa linha, que é o Conquistando a Liberdade, onde a gente vai até as escolas da rede pública, fazer um trabalho de conscientização dos jovens sobre os perigos de envolvimento com a criminalidade. Quando se faz isso, se trabalha na prevenção primária e se contribui na redução do fluxo de entrada. Quando se realizam mutirões em parceria com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, se trabalha no aumento do fluxo de saída. Agora vamos falar de economia. Na entrevista de economia de hoje, vamos falar sobre gastos. Início de ano é o momento em que temos diversas despesas, como educação e impostos extras, por exemplo. Vamos saber com Pedro Loureiro como devemos organizar e planejar financeiramente o ano. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, muito obrigada por conversar conosco. Para 2016, muita gente fica, não, esse ano eu vou melhorar, esse ano eu vou me organizar, mas não preciso esperar que o ano comece para fazer isso, pode começar desde agora. O ideal é, para quem não tem esse hábito, ou até tem o hábito de planejar, mas não tem as ferramentas necessárias, o ideal é que comece realmente agora. Para quê? Para que você levante algumas informações que são fundamentais para o seu planejamento. Por exemplo, todo mundo tem que saber de onde vem o seu dinheiro, de que forma ele vem. Tem gente que recebe todo dia, um médico, um taxista, um dentista, um pintor de parede, é todo dia que aquele dinheiro vem. Não é salariado não, vem uma vez por mês, às vezes duas. Então você precisa saber efetivamente quanto ganha, como ganha, de que forma vem esse dinheiro, e se está compatível com o mercado. Porque às vezes a gente acha que está ganhando pouco e não está, está gastando muito. Então o outro lado da informação é, para onde o meu dinheiro vai, com que frequência ele vai, e ele está indo para onde? Despesas realmente essenciais, despesas essenciais que podem ser cortadas ou reduzidas, ou não, é simplesmente supérfluo. Então esses dois lados você tem que saber, não tem jeito. Sem isso você não consegue fundamentar nenhum outro parâmetro, porque você não sabe quanto tem de dinheiro efetivamente para pagar um estudo, para pagar uma viagem, fazer uma reforma da casa, para qualquer coisa que seja. Agora, muita gente diz, por exemplo, que não está ganhando o suficiente, por isso acaba entrando no cheque especial, acaba fazendo uma compra, e todo mês isso acaba acontecendo. Se você planejar, é possível mudar essa realidade? É, o que a gente tem que entender é o seguinte, às vezes a gente está ganhando pouco mesmo. Então, em certos momentos não tem jeito. A gente sabe que, por diversos fatores, para algumas pessoas o dinheiro não vai dar. Não vai dar porque a nossa média salarial melhorou muito nos últimos 10, 12 anos aqui no Brasil, mas continua baixa, aquém da necessidade. Mas para muitas pessoas ocorre isso mesmo. A pessoa ganha bem, ganha mais do que outros colegas, às vezes, amigos, e tem uma vida mais difícil. A gente vai ver por quê. É falta de planejamento. Porque não interessa, de fato, se você ganha 10 ou 11, interessa quanto você gasta. Então, veja bem, se você sabe para onde sai o seu dinheiro, você começa a descobrir uma coisa que a gente chama em planejamento, que é gasto fantasma. O que é o gasto fantasma? Ele não é o gasto que não deve existir, não é isso. É aquele gasto que você, na verdade, nem percebe. Por exemplo, você tem um plano de TV a cabo. Você paga por 200 canais, aí paga 150 reais e descobre que você só assiste 4, 5 ou 6 e tem um plano de 70 reais que cobre toda a sua necessidade. Você tem 80 reais que você nem percebe que está jogando fora. O dinheiro que você dá para o guardador do carro, para quem lava o carro, se você for somando isso tudo, dá um volume considerável no final do mês. Então, o que é que acontece? Isso é um gasto fantasma. Ah, você tem como evitar? Não, você não tem como evitar. Você tem como reduzir. Alguns até você consegue evitar. Mas você só vai agir em cima desse gasto fantasma ou de outros se você tiver consciência de que ele existe. Senão, continua comendo o seu dinheiro sem você perceber. Imagine um exemplo. Sua conta de luz está para débito automático todo dia 2 do mês, por exemplo. Mas se o seu salário cai dia 5, todo mês você vai pagar 3 dias de cheque especial. Se você souber isso daí, você entra no site da concessionária de energia e joga o seu vencimento para o dia 6, 7. São pequenos detalhes que permitem que o dinheiro sobe um pouquinho mais ou que pelo menos impeça que você todo mês termine o mês devendo. Aí vende um patrimônio, faz um consignado para resolver o problema, um problema que não acaba nunca. Quem não se planejou e está devendo é pagar a dívida, não tem outra função. Mas é pagar a dívida e não criar outra dívida. Qual é o problema que a gente tem aqui no Brasil? O brasileiro, por uma baixa educação financeira, nós não temos esse hábito aqui, ele resolve um problema, ele já acha que está pronto para criar outro. Ou seja, pagou uma dívida, está pronto para criar outra dívida. Então, zere a dívida e recomece sua vida. Você quer ver um exemplo? Todo cartão de crédito de loja, essas lojas de departamento, todos eles, o departamento financeiro onde você vai renegociar, é no último andar, no final da loja, é no finalzinho. Por quê? Porque você sai de lá, quando você termina de renegociar, a pessoa que lhe atendeu vai dizer, seu cartão está liberado, pode usar novamente. Você vai atravessar a loja inteira, passando por aquele mundo de tentações e vai gastar de novo. A grande maioria gasta, é por isso que eles colocam lá no finalzinho. Então, pense bem, não adianta resolver um problema criando imediatamente outro exatamente igual. E pior, você está com um parcelamento de uma dívida que você solucionou, você não pagou, você negociou, já cria uma outra. O que tem que mudar é o comportamento. Deixar de ser uma pessoa devedora para ser uma pessoa poupadora, que consegue comprar tudo o que precisa, que precisa, não é o que deseja, que deseja o momentâneo. Tudo o que precisa e poupa um pouco. Todo mundo tem que ter uma aposentadoria mais tranquila, mais segura. E sem poupança, ninguém consegue. Agora, é possível vislumbrar uma melhoria para 2016? Com certeza, absoluto. Eu acho que, apesar de economia, a gente não poder afirmar que algo acontecerá, mas a tendência, sim, é que vai melhorar. Por quê? Nós sabemos que, tanto o governo federal, quanto governos estaduais e governos municipais, assim como o legislativo, o judiciário, todos vêm tratando a economia de uma forma pouco prudente. Decisões erradas. Então, o Estado brasileiro não tem tratado a economia brasileira nos últimos anos de uma forma correta. Agora, veja bem, o fator político acaba sendo muito mais importante. Nós vemos hoje no Brasil, em todas as esferas, aquela situação de, se eu não estou no poder, independente de partidos, independente de unidade da federação, se eu não estou no poder, quanto pior, melhor. Isso tem virado uma prática. Então, este é o grande fator nosso. A nossa crise, pior do que a econômica, eu acho que ela é política, nós temos uma crise moral pela qual o Brasil passa. Então, 2016, o que é que eu imagino? Quem imagina que o negócio vai piorar, acho que não vai. Vai melhorar? Positivo não vai ficar. Eu acho que vai estabilizar. Para quem está em uma rota descendente, estabilizar é muito bom. Acho que a partir de 2017, nós vamos ver, sim, o Brasil voltar a crescer. Eu espero que de uma forma mais prudente. Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos a sociedade envolvida. Não dá para a sociedade achar que o problema político é um problema partidário. Não é. É um problema social. Quando as pessoas falarem, eu não gosto de política, que eu não tenho nada a ver com isso, elas vão enfrentar a inflação, enfrentar o desemprego. A hora que as pessoas olharem, não, eu tenho a ver com isso, não precisa se filiar a um partido, mas ela tem que fiscalizar. E fiscalizar não só o executivo e o legislativo. Ela tem que fiscalizar o judiciário, fiscalizar o Estado brasileiro. Aí sim a gente tem uma chance de finalmente decolar. Ok, Pedro, muito obrigada por suas informações. Essas foram as dicas do planejador financeiro Pedro Loureira. Então, comece a planejar agora. Quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. E você pode enviar fotos para homenagear Belém, seus 400 anos. Você pode enviar via WhatsApp, o número é 988023444. Você envia as fotos, a gente mostra aqui ao vivo no Nazaré Notícias e você participa aqui da produção do nosso jornal. De acordo com o Impostômetro, os brasileiros pagaram até o último dia 30 de dezembro de 2015 o equivalente a R$ 2 trilhões em impostos. O Impostômetro foi criado pela Associação Comercial de São Paulo. O mecanismo serve para medir o valor dos tributos pagos pelos brasileiros durante o ano. De acordo com a associação, esta foi a primeira vez que a ferramenta atingiu essa marca. No ano de 2014, o Brasil arrecadou R$ 1,95 trilhão. Ainda segundo a associação, os tributos federais representam 65,95% dos R$ 2 trilhões arrecadados este ano. Os tributos estaduais representam 28,47% e os municipais 5,58%. E ainda vamos falar de saúde. Dados do governo federal revelam que as cesarianas correspondem a cerca de mais de 84% dos partos realizados no Brasil. Uma resolução normativa publicada em 2015 estabelece normas para o estímulo ao parto natural. A resolução fala sobre o direito do acesso à informação das gestantes sobre o parto normal e a cesariana. Essa resolução procura, de maneira geral, estimular o parto normal, porque as estatísticas mostram um grande número de cesarianas. Então, algumas normas foram baixadas na tentativa de se aumentar o número de partos normais. Ao engravidar e procurar um obstetra, as gestantes precisam ser acompanhadas e informadas sobre os dois tipos de parto. O parto normal é sempre recomendado, sendo a cesariana solicitada em casos necessários. A primeira indicação é parto normal. Mas, muitas vezes, dependendo da evolução do parto, uma complicação durante a evolução do parto força com que haja uma cesariana. Dados do governo federal mostram que os partos cesarianos correspondem a 84% do total de partos realizados no Brasil. A cirurgia apresenta muitos riscos. A cesariana pode apresentar alguns riscos, como, por exemplo, começa pelo risco da própria anestesia. Toda anestesia tem um risco. Segundo, a cesariana é um parto cirúrgico, obviamente, implica em abertura de cavidades e pode, com certeza, adivir, por causa disso, algumas infecções, infecções hospitalares, etc. Pode acontecer isso. A recuperação é mais lenta na cesariana e, depois, pode deixar algumas aderências. Isso tudo são consequências da cesariana. Minha dica de saúde, hoje, para vocês, vou falar um pouquinho sobre o que dá mais evidência sobre o zika vírus, dengue, febre chikungunya. Bem, todos eles são transmitidos pelo mesmo mosquitinho que transmite a dengue, a zika vírus, a febre chikungunya. O que se tem para fazer de prevenção? Manter os reservatórios de água sempre sequinhos, a casa limpa, arejada, usar repelentes, pelo menos pela parte da manhã, nas primeiras horas, no final da tarde, evitar lixos no quintal, evitar poças de água que possam ser acumuladas em pneus, receptores de vidros e, com isso, você vai estar tentando minimizar a proliferação do mosquito. Diminuiu o número de vítimas fatais no trânsito de Manaus nos últimos 12 meses de 2015. O levantamento foi realizado pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito. De acordo com o levantamento do Manaus Trans, o número de mortes no trânsito da capital do Amazonas foi reduzido em 9,5%, correspondente a 200 vítimas fatais, número inferior ao do ano de 2014. Os dados são referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 8 de dezembro do mesmo ano. Ainda de acordo com o órgão, a redução é resultado das ações de conscientização no trânsito, realizadas durante todo o ano de 2015 pela Manaus Trans. Mesmo com o saldo positivo, o Instituto responsável pelo trânsito de Manaus emitiu 17 mil notificações pelo não uso do cinto de segurança, mais de 15 mil notificações por excesso de velocidade e quase 10 mil notificações foram emitidas por avanço de sinal vermelho. E você acompanha ainda no próximo bloco desta edição. Lista de materiais escolar pode ter itens abusivos. Conheça um espaço que garante qualidade de vida aos deficientes. Com o Nazaré Notícias e o assunto agora é trânsito. Desde agosto de 2015, o Superior Tribunal Federal confirmou a legitimidade da competência de guardas municipais para trabalhar nas autuações de trânsito. Com isso, um convênio assinado entre a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana e a Guarda Municipal vai credenciar os guardas para fiscalizar o trânsito na capital paraense. Os guardas municipais de Belém vão atuar junto com equipes de fiscalização da CEMOB. De acordo com o órgão, a medida é uma forma a mais de garantir a segurança da capital paraense. Aumentar a segurança da população. Evidentemente, nós temos duas entidades municipais que lidam com segurança. Uma com segurança pública, outra com segurança no trânsito. E a proposta de a guarda também poder atuar no trânsito foi aumentar o contingente de instituições que trabalham especificamente com essa questão de trânsito. A função dos guardas municipais continuará normalmente. Apenas serão acrescidas algumas habilidades. Apenas acrescido da capacidade de poder operar, de poder educar e também de poder fiscalizar no trânsito. Será uma atividade normal em que ele poderá atuar, se necessário também, dentro do exercício da função dele no dia a dia, na proteção do patrimônio que geralmente eles fazem, nas praças por onde eles andam, no vero peso. Ou seja, onde estiver um guarda municipal estará também um agente de trânsito. Os guardas passarão por cursos de capacitação para depois começarem a fiscalização no trânsito. A ideia é colocar 100 servidores da guarda municipal nas ruas. Os primeiros 20 guardas já possuem capacitação, já fizeram curso de agentes de trânsito e já atuaram no passado no trânsito de Belém. Então, esses primeiros passaram apenas por três dias de um curso de atualização do que ocorreu nos últimos dois anos, quando eles estiveram ausentes. Mas os próximos nós teremos guardas novos e estaremos fazendo uma parceria para poder promover esse curso de agentes de trânsito para que eles também possam ser credenciados. De acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana, o trabalho dos guardas municipais não muda. Porém, aqueles que passarem pelo curso de capacitação serão identificados. Apenas uma espécie de identificação na roupa, nada especial. O guarda terá uma identificação diferenciada em relação aos demais guardas, apenas para que a população identifique quem é credenciado e quem não é credenciado pela autoridade de trânsito. Nas ruas da capital paraense, a nova medida divide opiniões. Eu não acho certo isso não. Porque realmente, trânsito é trânsito. Segurança pública é segurança pública. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem que atuar a guarda municipal a respeito da segurança do patrimônio público, a segurança do cidadão que está faltando hoje em dia, muito. Se estiver bem qualificado, eu acho que ajuda bastante. A Secretaria de Estado da Fazenda publicou a instrução normativa que regulamenta a concessão de descontos do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, para os motoristas que não têm multas de trânsito no pagamento do tributo em 2016. E traz a tabela de valores do imposto e o calendário de pagamento para 2016. A tabela poderá ser consultada no site da Imprensa Oficial do Estado do Pará, www.ioepa.com.br. Você acompanha agora a previsão de tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em Capanema, no estado do Pará, o tempo deve ficar encoberto com muitas nuvens. A temperatura mínima chega a 25 graus e a máxima a 33. Na cidade de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, a previsão é que o céu fique encoberto com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima a de 31. Em Itaituba, no estado do Pará, a previsão é de tempo encoberto com nuvens. A temperatura mínima deve chegar a 26 graus e a máxima a 34. O arcebispo de Belém instituiu uma bandeira para a arquidiocese. O símbolo surge para homenagear os 400 anos de evangelização na Amazônia e de fundação da cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Na bandeira está o brasão da arquidiocese, sobreposto ao verde. O brasão foi constituído em 2008 pelo então arcebispo de Belém, Dom Orani Tempesta. Além disso, o símbolo também é composto pelas cores azul, branco e amarelo. A bandeira foi hasteada ontem pela manhã na frente do prédio da Cúria Metropolitana. Dom Alberto, em seu programa Conversa com o Meu Povo, desta quinta-feira, falará com mais detalhes sobre o novo brasão da arquidiocese de Belém. O Cine Olímpia realizará até o dia 10 de janeiro uma amostra dos melhores filmes de 2015, exibidos pelo próprio cinema. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Cada dia será exibida uma obra diferente, entre elas a animação brasileira O Menino e o Mundo. Ficou interessado? Então confira a agenda para os próximos dias. Dia 6 de janeiro, Alice, um filme de Marco Martins. Sessão às 18h30, classificação indicativa de 12 anos, a entrada é franca. Dia 7 de janeiro, Apenas Um Suspiro, dirigido por Jerônimo Bonel. Sessão 18h30, classificação indicativa de 14 anos, entrada franca. Dia 8 de janeiro, Olhos d'água, da Lanterna Mágica ao Cinematografo, dirigido por Eduardo Souza. Sessão também às 18h. Dia 9 de janeiro, Olho Nu, filme de Joel Pizzini. Sessão às 18h30. Dia 10 de janeiro, Tigre Branco. A sessão às 18h30, com classificação indicativa de 14 anos, entrada franca. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os casos de dengue, zika vírus e chikungunya apresentaram crescimento nos últimos meses. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde informam que 199 municípios estão em situação de risco e 665 em alerta por todo o país. O uso de repelentes é uma das formas de evitar a doença. Nossa equipe de reportagem conversou com um dermatologista para saber a melhor forma de utilizar o produto. O país inteiro volta os olhares para os grandes casos de dengue, chikungunya e zika vírus, que estão cada vez mais crescentes. O principal transmissor é o Aedes aegypti. E a melhor forma de combater esse e os demais mosquitos e insetos é o uso de repelentes. Como nós vivemos num país aqui que tem muita planta, muita coisa, muitos bichinhos, carapanã, etc., precisa porque esses germes aí, eles são capazes de produzir doença, de transmitir doença. Então, basicamente, além da picada, tem gente que é alérgica e dá muita doença também pela picada, a transmissibilidade de algumas doenças são coisas graves, então, de maneira que a gente precisa ter noções de como se proteger. Os repelentes devem ser usados em áreas expostas aos mosquitos, mas muitas pessoas o utilizam de forma equivocada. O dermatologista ensina algumas dicas antes da aplicação. O primeiro passo é você escolher qual é o repelente que você vai usar. Então, você vê que tem os repelentes para criança e tem os repelentes para indivíduos adultos. É importante isso porque as proporções das substâncias básicas, elas são diferentes para uma criança e para um indivíduo adulto. Então, esse é o primeiro passo. A fórmula deles, você tem gel, tem spray, tem cremes, você escolhe de acordo com a necessidade, o seu tipo de pele, você escolhe. E realmente faz a sua aplicação. Agora, também é importante que a gente lembre aqui, que existem repelentes que tem... Quando você aplica o repelente, ele tem tempo de validade, digamos, na pele. O tempo que ele fica lá para produzir o efeito de ser um repelir os insetos. Então, tem uns que você passa e precisa reaplicar cada duas horas, a cada três horas. E outros que são realmente mais duradoura a sua permanência na pele. E, portanto, você tem que escolher esses de acordo com essas necessidades. O repelente pode ser usado em qualquer pessoa, menos em crianças inferiores a um ano. Então, isso aí é radical porque, realmente, a absorção das substâncias pode ser prejudicial. Dos seis meses em diante, existem aqueles que são próprios para a criança. Se você ver isso na própria bula, na indicação de quem vai fazer, a aplicação de quem vai receitar o seu repelente, né? A fórmula também, se é um creme, se é um spray, se é um gel. Outra coisa que é importante, principalmente em crianças, você vai passar o repelente no rosto. Então, precisa cuidado, assim, em torno da boca, em torno do nariz, em torno dos olhos. A criança precisa de um cuidado especial, porque, por exemplo, nas mãozinhas da criança, a criança pode pegar aquilo, levar para o olho, etc. Então, tem que ter muito cuidado quando for fazer a aplicação. O uso excessivo pode gerar danos à saúde. Interessante isso, porque a aplicação, ela tem uma quantidade, né? Você não pode, às vezes, a gente vê, né? Que o pensamento de que você coloque muito mais repelente, ele teria muito maior ação, isso não existe. O repelente, quando você passa, ele faz uma, como dizem, uma nuvem em cima da pele, e aquilo repelente que o parasito esteja lá. Então, não há necessidade de muita coisa. Às vezes, você coloca em excesso, você pode ter reações alérgicas, graves. Nesse caso, é preciso remover rapidamente, procurar um local para ser atendido, de maneira que o excesso não pode. De janeiro a outubro de 2015, Belém registrou 1.140 casos confirmados de dengue e 26 casos do zika vírus. Um levantamento realizado em todo o estado do Pará mostrou que 10 municípios estão em situação de risco de surto, entre eles, Medicilândia e São Félix do Xingu. Os casos poderão diminuir se a população, além de usar os repelentes, também adotarem atitudes básicas. Toda a população tem que ter responsabilidade de tentar evitar que o mosquito esteja lá, que esteja lá se reproduzindo. Então, aquelas medidas todas, por exemplo, não deixe águas paradas, procure retirar isso, está entendendo? Os criadores desses parasitas aí também têm que ser olhados para você também contribuir para que ele não se reproduza. Isso é fundamental, isso é importante. O Serviço Social do Comércio, no Acre, abriu as inscrições para o projeto Sesc nas Férias, em Rio Branco. Os interessados em participar devem realizar a matrícula até o dia 12 de fevereiro, das 9 da manhã até 1 da tarde. A atividade tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Branco e Rede Amazônica. Carolina Guimarães tem os detalhes. O projeto tem como foco principal desenvolver uma série de atividades recreativas, desportivas, culturais e de saúde. Há referências aos esportes coletivos e também individuais, que buscam desenvolver a capacidade e também habilidade motora de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de ambos os sexos. O projeto tem como foco principal os bairros com maior vulnerabilidade social da capital acreana. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. No início do ano, a corrida por material escolar é grande. No bolso, os consumidores receberão uma alta de preços acima da inflação, que de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, fechará o ano em torno de 11%. De acordo com os levantamentos do Diese Pará, a variação de preços entre os estabelecimentos é grande, o que indica aos pais a necessidade de pesquisar bastante. Ao todo, 52 itens foram pesquisados em dezenas de estabelecimentos da região metropolitana de Belém. E falando em material escolar, no início do ano, as escolas distribuem a lista de material necessário para os alunos. Mas muitos itens são considerados abusivos pelo PROCON. Dentro de um mês, inicia o ano letivo de 2016. E muitos pais já receberam a lista de material escolar. Nesse momento, todos devem ficar atentos a esses pedidos. Existem alguns pontos que são pacíficos, né? Que não pode restringir a marca, né? A escola não pode exigir marca, não pode ser de uso coletivo, não pode, até mesmo com uniforme, não existe nenhuma restrição com uniforme, mas eles têm que estar dentro do preço de mercado. Porque, às vezes, os próprios colégios vendem, não tem nenhum problema com relação a isso, a não ser que esteja muito acima do preço de mercado. Basicamente, essas são as informações mais importantes. Materiais de uso coletivo são proibidos na lista de material escolar, pois os preços já estão incluídos na mensalidade. Mas outros itens são considerados abusivos pelo PROCON. Por exemplo, a escola se recusar a matricular um aluno por não fornecer material. Isso não pode. Exigir materiais que a escola deve dar. É só olhar no site que tem o que pode e o que não pode, são muitas coisas. É só ver coletivo, individual, fica mais fácil. Cobrar qualquer coisa que seja além do preço de mercado e taxas que não estejam previstas no contrato. Então, todos esses cuidados devem ser vistos antes, até mesmo na assinatura do contrato. De acordo com o PROCON, para o consumidor que se sentir lesado com algum item presente na lista de material escolar, é só procurar o órgão e denunciar. É só vir aqui fazer a denúncia que a fiscalização irá na escola, com certeza. O PROCON tem equipes de fiscalização nas ruas, mas conta com o apoio da população. A base disso aí que a gente recomenda é que denuncie. Entendeu? Que venham aqui, ou façam através do aplicativo, façam a denúncia. Porque com as denúncias na mão, a gente já sabe aonde ir e o que procurar. No site do órgão, é possível consultar a lista montada pelo PROCON sobre os itens aceitos e os que não são permitidos. O diretor do órgão dá algumas dicas para os pais. Eu acho que tudo que tem que ser feito, o que é feito com antecedência, não dá problema. Evitar na última hora, ler o contrato com calma antes, porque ver quais são as exigências que a escola faz, com relação ao material escolar, com relação à matrícula, todos esses itens devem ser checados antes da assinatura do contrato, porque depois, geralmente, dá mais problema. Antes, até mesmo numa dúvida, ele pode trazer aqui para a gente esclarecer. E aí, sendo esclarecido, evita de ele se aborrecer, enfim, de todo mundo. Para os interessados em participar das atividades do projeto PROPAZ nos bairros, na região metropolitana de Belém, as inscrições estão abertas até amanhã. Para se matricular, o jovem pode procurar o polo mais próximo de casa, acompanhado de um representante legal, e apresentar os seguintes documentos. Duas fotografias 3x4 e cópias da carteira de identidade do responsável, certidão de nascimento ou RG do aluno a ser matriculado, carteira de vacinação, comprovante de residência, último boletim escolar e da declaração de matrícula na rede pública estadual. As matrículas podem ser realizadas no polo do IESP, na rodovia BR 316, quilômetro 13, na região central de Marituba, polo do Mangueirão, na rodovia Augusto Montenegro, quilômetro 3, polo da Sacramenta, localizado na Praça Dorothy Steng, entre as avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, polo da UFPA, no Campus 3, na rua Tucunduba, e no polo da UFRA, localizado na avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme. As matrículas são gratuitas e seguem até amanhã. Há dois anos, a capital paraense conta com um espaço que promove a melhoria da qualidade de vida de pessoas que têm algum tipo de deficiência e que sejam dependentes. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco do trabalho deste centro de referência. O Centro Dia atende 40 usuários com idade entre 18 e 59 anos, que possuem algum tipo de deficiência. O principal objetivo do espaço é promover a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. O objetivo principal do Centro Dia é tirar o usuário, que nós chamamos de usuário, que é o deficiente, dessa condição de isolamento social, dessa condição de abandono, de isolamento comunitário, e colocar aqui dentro do Centro Dia, para a gente fazer o trabalho que nós costumamos fazer aqui todos os dias. Ao chegarem no centro, os usuários passam por um acompanhamento especializado. Geralmente, quem procura o nosso serviço é o familiar de um usuário, que pode ser a mãe, pode ser o pai, o irmão, o tio, enfim. Então, quando eles chegam aqui, eles passam primeiro por uma triagem. A triagem consiste no momento em que nós pegamos os primeiros dados dessa pessoa, quem ela é, qual é a deficiência que ela apresenta, nós verificarmos que ela faz parte do perfil do nosso atendimento, nós marcamos a avaliação psicossocial, que é feita num outro dia, que é feita por mim e pela minha colega psicóloga. E aí vai ser o momento que nós vamos nos aprofundar mais sobre essa família que vem buscando o nosso serviço. As atividades são as mais diversificadas, e cada uma delas tem a sua finalidade específica. Aqui no Centro Dia, eu realizo as atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária, grupos promovendo essas atividades. O que são essas atividades? São atividades que promovem a questão do preparo da refeição, arrumação, gerenciamento do lar, arrumar a casa, limpeza da casa, fazer as compras, ir ao cinema. Então, são atividades que todos nós realizamos na nossa vida, no nosso cotidiano, que são fundamentais enquanto papel social que nós exercemos, enquanto identidade social que nós exercemos, enquanto autonomia e independência. Segundo a coordenadora, as atividades não se limitam só no Centro Dia. O que nós não podemos fazer em acompanhamento aqui no Centro Dia diariamente, uma equipe se desloca e vai fazer esse atendimento, essa visita domiciliar, como nós falamos. Onde lá, assistente social, ou então um técnico de referência, ou até mesmo uma cuidadora, eles vão se certificar da condição desse usuário dentro de casa, vão estabelecer algumas situações, algumas necessidades maiores ou menores, e de acordo com os critérios, eles continuam conosco, a gente continua disponibilizando essas visitas. O espaço também conta com atividades desenvolvidas com a população, para poder despertar a consciência sobre a inclusão social. A comunidade, o entorno, o território, como a gente chama, ele é fundamental para o atendimento a essas pessoas. Por quê? A gente tem que entender que a deficiência não passa na pessoa. A questão da deficiência, a própria Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, ela já vem dizer que existe um impedimento, mas existem também as barreiras. Que barreiras são essas? São as barreiras arquitetônicas, são as barreiras atitudinais, que estão aonde? Na sociedade, estão na comunidade. Então a gente trabalha com esse potencial desse território, o potencial dessa comunidade, e ao mesmo tempo a sensibilização dessa comunidade que está aí, que é onde as pessoas com deficiência estão convivendo. Elas não estão só no Centro Dia, elas não estão só em casa. Elas estão participando socialmente, elas estão no cinema, elas estão no supermercado, elas estão na rua, elas estão na praça, elas estão no bairro. Para a coordenação do Centro Dia, todo o trabalho realizado ao longo desses dois anos tem retorno positivo. Sim, muito positivo. Seu Adami leva o filho até o Centro Dia aproximadamente um ano, e diz que o espaço tem um papel fundamental na recuperação do filho. Para mim é uma coisa muito importante, porque meu filho vem para cá, faz as atividades, e ultimamente estou sentindo muita melhora nele. Infelizmente o nosso espaço aqui é esse aqui, ele poderia ter mais espaço para fazer as atividades, como natação, sempre eu falo aqui, natação, jogos, algumas coisas a mais. Mas é muito importante, os pessoal daqui são muito competentes, muito carinhosos com as crianças, que eu chamo meu filho de criança, apenas que ele já tem 23 anos, para mim é um bebezão. O Centro Dia existe em Belém desde dezembro de 2013, e uma das formas de conseguir uma vaga aqui no espaço é por meio do encaminhamento do Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Bom, nós temos a demanda espontânea, que as pessoas chegam aqui e já conhecem o serviço, através de outras pessoas, vem através dos CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, e dos CRAS, que é o Serviço de Referência da Assistência Social, e outros serviços, os Centros Comunitários, as escolas, a Prefeitura, a rede como um todo, nós trabalhamos em conjunto para que se faça chegar esse usuário a nós. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, você pode enviar mensagens via WhatsApp para o 98802-3444. Se você quiser rever nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acessar a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, a gente se encontra numa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri